Fala galera, tudo certo? Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre bugs, o que eles acontecem, quais são os tipos de bugs mais frequentes, até porque todo mundo aqui já deve ter passado por algum bug, nem que seja aqui no YouTube, até porque nem a Google está livre desse bug. Pra resumir, um bug é um erro de lógica, né? Porque não é só porque você quer que o programa se comporte de um jeito, que quer dizer que ele vai se comportar. Por exemplo, eu tenho aqui esse pseudocódigo aqui na tela, se eu apertar espaço, pule. Aí eu quero ver se vocês vão conseguir detectar o erro aí. Vocês podem pausar o vídeo e pensar um pouquinho depois, botar nos comentários aqui e eu vou dar a solução aqui agora, né? O código é o seguinte, se apertar espaço, pule. O que é que tem de errado aí? Bom, basicamente o que tem de errado é porque isso aqui está incompleto, porque realmente, se você apertar espaço, vai pular. Agora, tipo, tem ocasiões que você não quer que isso aconteça. Pronto aqui. Se eu apertar espaço, eu pulo. Beleza. Funcionou normal, né? É o esperado. É o que faz sentido acontecer. Sempre que eu apertar espaço, eu pulo. Agora eu quero que vocês imaginem o seguinte. Eu quero que vocês vejam o que acontece quando algum player, algum usuário, inventa de apertar espaço não uma vez. Inventa de apertar espaço duas vezes. Vocês lembram como era o código? Se apertar espaço, pule. Então vai ser exatamente isso que vai acontecer. Quando eu apertar espaço, o personagem vai pular. E isso aí acontece um erro de lógica. Porque na verdade está funcionando certo. O código está funcionando certo. Só que você não disse pra ele só pular se estiver encostando no chão. Então basicamente tu criou um bicho voador, né? Só sair apertando espaço por aí e sai voando pela tela. Inclusive, né galera? Aproveitando a deixa aqui, que eu botei a aranha aí, um dos símbolos do Herboa. Eu vim convidar vocês pra vocês botarem o jogo na lista de desejos na Steam. Porque sim, a gente já tem uma página na Steam oficial. E vocês já podem colocar na lista de desejos. Eu vou dar um desconto muito grande no dia do lançamento. Eu também vou dar um desconto muito grande no pré-lançamento. Então, quando você adicionar na lista, você vai ser notificado na hora que o jogo lançar. E você vai receber um desconto muito, muito grande. O link pra Steam está aqui na descrição, tá? Eu também vou lançar um vídeo aqui falando um pouco mais sobre a Steam. Então se vocês tiverem algumas dúvidas e tals, vocês colocam aqui nos comentários alguma curiosidade que vocês querem saber sobre a Steam. Que eu vou estar respondendo pra vocês no próximo vídeo. Aí muitos de vocês podem perguntar, né? Cara, se é um erro de lógica, por que a galera não corrige? Por que que em jogos grandes, por exemplo, no Cyberpunk, né? Que teve essa polêmica. Por que que eles não corrigiram? Não sei se vocês sabem, né? Mas teve uma polêmica muito grande com um jogo chamado Cyberpunk 2077. Eles já haviam adiado o lançamento do jogo. Porque eles identificaram esses problemas, né? Os próprios desenvolvedores disseram que não estavam prontos pra lançar ainda. Então eles adiaram o jogo. E estavam querendo adiar de novo o jogo, antes do lançamento oficial agora. O problema é que isso de ficar dinheiro no jogo é muito caro pra empresa. Porque você tem que trabalhar mais seis meses no marketing por aí. Tem que ver as datas, né? Se coincide com o lançamento de outro jogo grande pra não gerar muita competição. Pra duas empresas não perderem lucro e tals. E isso, na verdade, acaba custando muito pra um jogo. Só que, tipo, vai de cada um, né, cara? Eu não achei bacana. Os próprios desenvolvedores não acharam bacana. Porque, tipo, não foi um bug simples. Foi um bug que, tipo, o boneco ficava preso na porta. E aquela porta tinha que atravessar pra poder completar o jogo. Entendesse? Era esse tipo de bug. Era o bug que impedia você de jogar o jogo. E isso aí eu não acho bacana. Ninguém achou bacana, na verdade. Só que por causa de dinheiro, né? Pra não ter mais prejuízo. Eles decidiram lançar antes da hora. E passar por cima da opinião dos desenvolvedores que estavam fazendo o jogo, né? E isso aí de você querer fazer as coisas na pressa, né? Acaba pulando a parte de teste, né? A galera que testa tudo. As mecânicas do jogo. E acaba passando algumas coisas bem peculiares, né? Que o pessoal não deu tempo de ver. Até porque não dá tempo de testar todas as coisas em um jogo, né? Não dá tempo de você testar todas as funcionalidades possíveis. Não dá tempo de você testar tudo que dá pra fazer. Por exemplo, esse truque aí de escalar a parede do Super Mario 64. A galera descobriu depois de anos. E isso aí, tipo, é muito específico pra você poder conseguir fazer esse tipo de bug. E acaba passando, a galera lança. E nem viu que esse tipo de bug existia. Então, isso de querer fazer as coisas na pressa. De pular os testes. Acaba acontecendo coisas que ninguém nem previa, né? Agora, esse debug, né? Se atrelado ao código é uma coisa bem engraçada. Porque você pode sem querer, por causa do código desses bugs no código, quebrar a tua história. Porque imagina se num jogo... Você, no começo da história, diz que o personagem é vegetariano. E na metade do jogo, você tem que matar um bicho pra comer a carne dele pra poder sobreviver. Entendeu? Isso quebra a consciência do teu jogo. O que aconteceu? O Spider-Man matou eles. O Spider-Man não matou pessoas. O Spider-Man não matou pessoas. O Spider-Man! 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 Bom, mas nem sempre que você tem um bug, quer dizer que não é coisa ruim, né? Porque alguns bugs podem até inspirar ideias. Não sei se você já ouviu falar de um personagem de um jogo chamado Minecraft. Um jogo muito famoso. E o nome dele é Creeper. Pra quem não sabe, né? Creeper é esse treco verde aí, ó. Com uma carinha. E, na verdade, ele era pra ser um porco, né? Só que o desenvolvedor, sem querer, trocou as coordenadas aí e virou esse bicho verde aí. Que, na verdade, hoje em dia é um dos personagens mais famosos do Minecraft, né? Ele é uma marca do Minecraft, inclusive, ele tá até na logo do próprio jogo pra vocês verem como esse bug foi importante pra evolução desse jogo, né? Não é porque é um bug que é uma coisa ruim, né? Pode ser que um bug venha pra algum bem maior, né? No caso, pra esse criador aí inspirou a ideia desse personagem. Quem sabe o que seria Minecraft se não fosse o Creeper hoje em dia, né? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e quiserem mais conteúdo desse tipo, se inscreve no canal. Que é pra você estar recebendo notificações e tal. Quando eu lançar mais conteúdo do tipo. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu quero que vocês deixem um like. Se vocês não gostaram, deixem um dislike. Porque é pra eu saber se eu continuo com esse formato de vídeo ou se eu paro, tá beleza? Não se esqueçam aqui, ó. É, boas agora na Steam. Adicione no lista de desejos. E até a próxima.